Ah, Lorelei, e a minha recompensa, o meu mensalão? Geraldo, depois da missiva, querido pai, olha o que... Ah, eu só penso nessa missiva racine com o negócio de jurado. Ai, que missiva linda! Geraldo, isso... Isso não é isso, não! Só penso em vontade, mensalão. Mas como não pode, seu Arthur? Como não pode? Vou estar com a sua palavra agora efetivamente um sacrilécio. Lembre-se que o senhor jurou em vida e morte. Olha, eu não posso fazer nada. Sou ordens divinas. Ah, quem olha é morrer um espeto, ouviu? O tempo não é o tempo, as prioridades são outras, as necessidades diferem. Quem sou eu? O povo é autor de revista Maranhense, pra decidir quais são, quais serão minhas próximas obrigações celenciais. Mas como não pode, seu Arthur? Como não pode? E a justiça é péria! O senhor avisou lá em cima que tinha essa dívida aqui na terra. Pois foi justamente por tocar nesse assunto que traiu água na fogueira, viu bem? Vocês dois, vocês e o senhor, não confiaram na minha palavra. E pelo que eu soube, estão tentando armar um golpe em cima do tal marido traidor. Isto não se faz. Desconfiaram da divina providência. E agora o recado é que resolvam tudo aqui embaixo sozinho. Mas o homem pode não querer pagar, senhor Arthur. E a tua fazendeira não vai hesitar em nos cobrar, nós vamos nos colocar numa fogueira. Não, senhor Tibebe, mas sim, pode. Mas justo agora que levantamos todos os dados, Arthur, não é justo, não é justo. Olha, quando a senhora souber disso, o senhor vai ver só que vai acontecer... Frijolina! Como pode mudar de ideia assim onde fica nossa reputação? Você precisa ajudar a companhia, Arthur. Mas como, Frijolina? Eu não vou conseguir escrever uma revista assim por tão pouco tempo, para nem morro. Pois eu estou aqui para ajudá-lo. Ouça! Como é que é? Não vou dar nada. Você desorganiza, prima. Você não desorganiza. Você brinca com coisas impensáveis. Impensável, meu cara, deixar nossa história pela metade. Pois se revista é feita de polêmicas, é igualmente necessário que termine com um final feliz. Com mãos à obra, com o seu frio, com o seu marido de Maria. Pode ser que tenha sido. Mas, senhor Arthur, o que o senhor está fazendo com a marinha da frivolina? Essa é uma ideia frívola que eu tive. Qualquer uma, contando que a nossa dívida seja assaltada. Olha, eu não posso prometer nada, mas acho que eu posso tentar uma intervenção divina. Uma interferência extraordinária, digamos assim. Como é mesmo o nome do tal casal que está em litígio? Ele se chama Lupercio. Ela é Esmeralda Gomes. Esmeralda e Lupercio Gomes de Pau Grande. Interessante. Grande cidade. Ah, 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 o município. Ah, evidente, evidente. Se eu tiver um geraltor, às vezes pode ser de grande serventia. Mesmo no céu. Ainda mais quando estamos propensos a finais felizes. Eu não prometo nada, mas vou ver o que eu posso conseguir. Agora me dê licença, o que está ficando claro. Olha, eu prometo, senhor Arthur, que se tiver um sucesso, mesmo que a revista não saia, o senhor terá sua apoteosa. Eu vou cobrar, senhor. Eu vou cobrar, mas por hora rende. Rende muito que a coisa é no divino. Sempre encontro a solução. Deus te ouça, senhor Arthur. Vamos lá. Deus te ouça. O que o senhor está fazendo aqui no Hotel América? É... Ah, é que eu tenho um amigo hospedado nesse hotel, passar feito. Que amigo? Dona Fiona, é... Acontece que eu descobri o plano da chantagem. Não, não, não se preocupe, eu vim aqui para protegê-la. Me protegê-la? O senhor é o ator galã no palco, o que não faz com que seja um herói de verdade. X4, eu não preciso da ajuda de ninguém. Dona Fiona, mas eu insisto. Seu Geraldo, esconda-se atrás daquela cortina. Se precisar de ajuda, eu peço... Ok, ok, ok. Só que me faltava cordalã. Qual é a senhora? É a senhora? Em carne e osso. A sala fralha inglesa querendo te passar por toda a minha companhia de teatro? Como é que é? Recebi uma carta me alertando. Dizendo que a senhora está aqui para me colocar com o teu aparelho, é isso? Eu estou aqui para cobrar uma dívida que o senhor tem com a sua legítima esposa, Dona Esmeralda, que passou maus tocados quando o senhor abandonou casa e filhos para viver com uma sirica e tal. Se a senhora fosse um homem, eu não ia dar um coice. Mas não se intimide. Uma mulher pode ser muito mais forte que um homem. Mais inteligente, certamente. Não tenho medo de revista, se é isso que a senhora está insinuando. Quero me colocar na boca do povo, pois coloquem. Sou homem, macho, calibrado. E minha atitude, se não foi socialmente aceitável, é seguramente banal. Todos os dias, homens, eu abandono esposas frígidas. Não quando a esposa frígida tem a mim como defensora. A senhora é advogada. Digamos que eu sou a representante legal de Dona Esmeralda Gomes. Tem como provar. Não tem de broma, seu universo. Sete contos de reis e liquidamos o assunto. Ou eu, como vou à sala praia inglesa, procuro pelo meu conterrâneo, Marcos Valerius, em quem o senhor está às vias de fechar o negócio. Enquanto a minha versão dos fatos, a minha e de Dona Esmeralda, naturalmente... Minha senhora, nem suas ameaças, nem muito menos sua peculança me farão dividir esse dinheiro. Eu saí de casa, certo? Mas deixei na mão da Esmeralda uma fazenda, onde trabalhei durante anos bovinamente. Feito um ouro, ela quer servir. Há de nascer o dia em que eu, Esmeralda, nome de pau-crante, vou precisar de homem pra me tirar da lama. Eu quero... Ei, não! Ei, não! Ei, não! Geraltão, às vezes pode ser a grande servência do céu. Ainda mais quando estamos propensos a virais felizes. Não vê que sua esposa está mais bonita, bem cuidada, atraente como diva de revista? Não vê que seu marido tem um olhar arrependido e que, apesar da aparência de besta, é uma fera que almeja ser domesticada? Sabia que não há mais problemas financeiros, que as dívidas foram sanadas e que a fazenda hoje é próspera e o café brota aos borbotões. E ele abandonou a sala praia e hoje sonha com a volta ao lar. Ah! Que saudade, meu moizão! Ei, meu moizinho! É uma pola em água! O que é isso? Amor, dona Fiona, amor! Mas e a revista? E a dívida? E a maldita vaca argentina? Caçado, minha senhora! Tudo agora é façado! Esqueça tudo! A revista, a dívida, meus planos maquiavélicos, inclusive o ciclo de alto de resto que a senhora me deve. Diga por conta da minha pessoa. Oh, oh! Oh, meu moizão, como está fazendo? Ah, gente, mas eu quero falar umas coisas que estão estarradas aqui em mim, oh! Eu fui enganado pela cidade grande, por essa sonoma alucinada, por uma falta de cidade de teatro, pela atração diabólica das mulheres fáceis. Mas só você! Só você realmente é preciosa, meu amor! Oh, meu amor, vamos embora agora! Corra a porta! É, ó... Vamos, vamos, passa! Ava, ava, ava!